Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, Jesus disse, Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Jesus está aqui, minha gente, oferecendo aos seus discípulos descanso. Ele sabe que a nossa missão é dura, ele sabe que nós precisamos carregar a nossa cruz a cada dia. É por isso que de vez em quando ele reconhece a necessidade que nós temos de descansar, a necessidade que nós temos do seu cuidado. Portanto, saibamos nós também descansar, mas também saibamos nós oferecer descanso aos nossos irmãos e irmãs. Legenda Adriana Zanotto